Este é o programa Bom Dia Ministro, nosso convidado, o ministro do esporte, Orlando Silva. Vamos então a Cuiabá, em Mato Grosso, conversar com a rádio Gazeta MCBN, Michele Figueiredo. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, ontem o senhor esteve reunido com o governador aqui de Mato Grosso, Silvão Barbosa, para assinar a mudança na matriz de responsabilidade que autorizou o VLT para Mato Grosso. O senhor acha que essa mudança de BRT para VLT pode trazer algum atraso para as obras de mobilidade urbana em Mato Grosso? Bom dia, Michele. Ontem foi um dia muito importante mesmo, Michele. Tanto o governador Silvão Barbosa quanto o prefeito Chico Galindo estiveram conosco e nós assinamos um ajuste na matriz de responsabilidades fazendo essa conversão. porque o BRT é um sistema de transporte de ônibus, não é? Você tem corredores exclusivos que dão uma agilidade maior para a circulação na cidade. Mas a cidade de Cuiabá, o estado de Mato Grosso, há algum tempo pautou o governo federal quanto à possibilidade de ajustar a matriz, alterando o modal para um veículo leve sobre trilhos. A argumentação local é de que aumentaria a capacidade de transporte urbano da cidade, teria um impacto mais positivo na região metropolitana de Cuiabá. A partir daí foi feito estudo técnico, foi apresentada a viabilidade por parte dos governos do Mato Grosso e da cidade de Cuiabá. E ao final nós ajustamos. O governador tem um calendário que passa pela licitação dessa obra, usando inclusive o regime diferenciado de contratações, que permite mecanismos mais sérios de contratação. E a licitação deve acontecer num prazo muito breve. E há a perspectiva de entrega do VLT até dezembro de 2013. Portanto, o acordo firmado com o governo do Mato Grosso é de que até dezembro de 2013 estaremos pronto o VLT. Nós confiamos no cronograma apresentado pelo governador, no estudo técnico feito pelo governo do estado. E essa é a aposta que nós fazemos. Será um meio de transporte moderno, energia limpa, e espero que seja uma marca positiva na Copa de 2014. Assim como o estádio, o nosso Verdão, que também tem um ritmo muito bom. Ontem fizemos um balanço com o governador com relação ao estádio. Vi que, se você observar, se você passar próximo ao estádio, Michele, você vai ver que uma parte grande dos pré-moldados que serão utilizados no estádio já está pronta. Uma parte grande dos pré-moldados está pronta. E agora, feitas as fundações, que também estão na fase, mais de 90% das fundações do estádio já foram executadas, vai crescer rapidamente essa obra do estádio aí na cidade de Cuiabá.